Olha aí 2023 trazendo mais boas notícias para quem curte os bons jogos de tiro Ok, Blizz Guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou William Roth e hoje é dia de trazer aqui para vocês mais uma vez esse jogo que consegue ser realista, polêmico e revolucionário, tudo ao mesmo tempo, uma coisa realmente absurda, o jogo em questão aqui é o UnRecord, eu já tinha falado sobre esse jogo aqui em outubro do ano passado se eu não me engano, naquela época o desenvolvedor tinha postado lá no Twitter um vídeo mostrando um pouco do projeto e tal, já era uma coisa realmente impressionante, o vídeo claro que dividiu a internet, tinham pessoas que acreditaram naquilo que era uma gameplay de fato e tal e tinham pessoas que achavam que não, que era só um vídeo gravado e tal e acabou ficando nessa aí né, e aí como o cara que postou ele acabou sumindo depois, acabou ficando meio no ar né, o vídeo viralizou né, deu quase 10 milhões de views em poucas horas, o cara não deu mais detalhes sobre o jogo, não falou absolutamente mais nada né, ele só soltou o negócio e acabou ficando por isso mesmo. E tem outra coisa né, porque não só o cara sumiu no momento que ele postou ali, mas o cara sumiu de vez, o cara sumiu do Twitter desde então, ou seja, todo mundo já tinha até meio que esquecido daquilo, só que no último dia 19 de abril surgiu aí uma nova postagem lá no mesmo Twitter do cara, 6 meses depois, e aí sim ele falando mais sobre o jogo, mais vídeos de gameplay e mais uma vez o cara veio e dividiu a internet de novo, tinha gente achando que era fake, tinha gente achando que era só um jogo ultra realista e tal, esse tipo de coisa, mas enfim, como eu disse, dessa vez o cara trouxe várias informações sobre o jogo e eu vou trazer todas elas aqui pra vocês, beleza? Mas antes, já se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, porque esse canal é focado exatamente nesse tipo de jogo, ok? Então se você curte jogos de tiro, principalmente de tiro tático, então você está no local exato, beleza? Tudo bem, pelo menos estou no lugar certo. Então senhores, finalmente tivemos aí mais informação sobre esse jogo, inclusive ele já está disponível na Steam, se você quiser ir lá adicionar a sua lista de desejos, já corre lá, porque já está disponível. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo que o próprio desenvolvedor, o Alexander Spindler, esse cara aí soltou esse vídeo nos últimos dias, vamos lá dar uma olhada. Beleza, está aqui, né? Só essa parte externa aqui já impressiona, já é um absurdo, olha isso. Parece muito real, realmente. Olha aí a corrida também, muito boa. Aliás, ficar falando aqui que isso ou aquilo é muito bom, é chover no molhado, né? Essa Unreal Engine 5, ela realmente vai revolucionar, aliás, na verdade, ela já está revolucionando a indústria dos games. Olha o nível dessa gameplay, é uma coisa realmente absurda. É curioso porque a ambientação, ela é incrivelmente realista, mas o que chama mais atenção realmente é a movimentação, né? O balanço da câmera é uma coisa perfeita. Olha, é aqui uma área um pouco mais escura. Guerreiro, olha essa iluminação. Cara, é perfeito isso. Que bruxaria é essa, velho? Se você mostrar esse vídeo aqui para qualquer pessoa que não saiba que isso aqui é uma gameplay, a pessoa vai acreditar que é real. Ela nem vai cogitar a possibilidade de que isso não seja real, porque é impressionante. Aliás, é impressionante também essa animação de recargo. Olha isso. Nossa, cara, incrível. E momento nenhum a gente fica com a sensação de que isso aqui é uma gameplay. Realmente parece uma situação real. Parece que o cara está com uma GoPro no peito ali, realmente filmando o negócio todo. Inclusive, tem uma curiosidade aqui, porque teve muita gente dizendo que esse balanço da câmera era porque o jogo estava sendo rodado em VR, né? E o desenvolvedor desmentiu isso. Ele disse que não, que o jogo não está rodando em VR. E se a gente parar para analisar, é ainda mais impressionante, né? Porque conseguir essa movimentação nesse nível de realismo no mouse e teclado, né? A gente vê que realmente ele vira, quando ele vira aqui a arma, né? Tem um certo delay para poder a câmera virar como se fosse a cabeça mesmo. Cara, é impressionante. Realmente é muito impressionante. Essa queda aqui do NPC eu achei meio esquisita. Foi a única coisa que me deu assim, sabe? Uma coisa assim meio... Espera aí, isso aqui não parece muito realista. Mas é só um detalhe mesmo, né? Nada demais. Engraçado. Beleza. Está aí um recorde, né? Um jogo absolutamente revolucionário. Até hoje a gente não tinha visto nada como esse jogo. Isso aqui eu posso afirmar seguramente. Eu mesmo nunca vi nada nem próximo a isso aqui. O jogo realmente está incrível. E eu digo mais, se fosse só isso aqui, já seria realmente impressionante. Só que esse jogo, ele é mais que isso. Sabe por quê? Na própria descrição da Steam, a gente tem aqui mais informações sobre o jogo. E vejam só, ele vai ter uma campanha, né? Que segundo o desenvolvedor, vai ser uma experiência envolvente. Vai incluir aí dilemas morais, reviravoltas. Pois é, olha aí. O cara, inclusive, compara a campanha do One Record, a história, né? A romances policiais e tal, já que a gente vai ter que investigar vários casos. Então, assim, além de tudo, ele ainda pretende trazer uma campanha sólida, densa, né? Realmente impressionante o projeto do cara aí. Está de parabéns, viu? Mas, voltando aqui à questão dos gráficos, né? Da gameplay e tudo mais. Tem muitos jogos hoje em dia com gráficos realistas, né? Com mecânicas realistas e tal. Mas esse jogo aqui, ele vai muito além disso. Essa é que é a coisa que chama a atenção. Esse trailer aqui, ele buga o nosso cérebro. É uma coisa incrível, né? Aliás, foi exatamente por isso que tanta gente acabou discutindo o trailer. Muitos vídeos saindo e tal. Mas aí, aconteceu uma reviravolta aqui nesse caso. Porque o próprio desenvolvedor, ele vendo aí todo mundo duvidando do projeto dele, no caso. Achando que aquilo ali não era um jogo de verdade. Que era só uma enrolação, um golpe, como eu acabei dizendo aqui. O cara foi lá, gravou mais um vídeo. Dessa vez, mostrando o projeto aberto na Unreal Engine e tal. Pra poder provar que sim, aquilo era realmente um jogo e tal. Tá rolando aí ao fundo o vídeo que ele fez. Aqui dá pra gente ver claramente o projeto aberto aqui. E em andamento, né? No caso, na Unreal Engine 5. Isso serviu pra poder dar uma acalmada no pessoal todo. Que tava achando, né? Que era um golpe e tudo. Hoje em dia, é complicado, né? O pessoal ficou traumatizado aí com o The Day Before. Que acabou enrolando todo mundo durante bastante tempo. Mas, de qualquer forma, acho que foi até bom que isso tenha acontecido. Porque aí a gente pôde ver também a postura, né? Do desenvolvedor do One Record. Que foi, inclusive, completamente diferente da postura do pessoal lá do The Day Before. Não teve enrolação, não teve nada. O cara foi lá, viu que o pessoal tava duvidando. Foi lá, mostrou o que é que tava acontecendo. Mostrou o jogo aberto lá, pronto. Provou, né? Matou a cobra, mostrou o pau, como dizia minha avó. E é assim que se faz mesmo, né? Corta o mal pela raiz e tudo certo. Se ele não fizesse isso, se não mostrasse o projeto. Muito provavelmente, todo mundo ia ficar duvidando aí. Até que o jogo fosse lançado, né? Mas, enfim. Eu vou continuar trazendo as novidades aqui sobre esse jogo. Afinal de contas, ele é um jogo de tiro tático, né? E, com certeza, esse jogo ainda vai dar muito o que falar. Já está dando, né? Vai dar muito mais ainda. Eu vou deixar aqui no final mais dois vídeos falando sobre jogos, mais ou menos, nesse estilo. Então, dá uma conferida, porque também vão estar muito bons. Ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.